E manter a base faz toda a diferença para o jogador? Acredito que quando você tem uma base, você faz umas contratações pontuais e isso gera resultados bons. E acredito que é isso que está acontecendo com a América no Campeonato Mineiro. No feminino o Atlético fez isso também trouxe. A Elana estava no Inter ano passado, veio para ocupar a lateral esquerda ali. Tomara que consiga alguns resultados aí, que o Atlético consiga subir também para o Módulo 1. E estamos torcendo por esses resultados. A gente manteve uma base com as meninas que já tinham no passado e acabou que fez algumas contratações pontuais, que a gente chegou, veio para agregar bastante valor ao Atlético este ano. E se Deus quiser, vamos aí brigar para ser campeão da Série A2 e subir o Atlético para a Série A1. Dependendo, você vai jogar demais, sobe até profissional masculino, né? Porque lá sai a lateral esquerda, tá complicado também. Até que o Arana chegou, deu uma melhoradinha já, né? Ou jogou o Fábio Santos, mas dependendo, você sobe também mesmo, joga na cadeira de lá.